RP Notícia 1ª edição. Apoio cultural. Sorvetes Jundiá. Praticar alegria faz bem. Quarta-feira, 8 de abril de 2015, começa agora o RP Notícia 1ª edição. E hoje você vai ver que homem de 49 anos é encontrado morto dentro de seu apartamento na Rua do Retiro, em Jundiaí. Forçada em mais de 7 milhões de reais, a obra da Santa Casa de Louveira corre o risco de ter 85% de sua estrutura demolida. E vereadores de Jundiaí mantêm veto do Executivo, que proíbe vistoria e manutenção em academia ao ar livre na cidade. E ainda tem as informações do Paulista de Jundiaí, que joga hoje em casa contra o Monte Azul. Tudo isso e muito mais em 30 segundos. Olá, muito bom dia! Um homem identificado como Maurício Martins Rita, de 49 anos, foi encontrado morto na noite de ontem em seu apartamento localizado na Rua do Retiro, em Jundiaí. De acordo com a polícia, a vítima estava caída no chão com várias perfurações pelo corpo, provavelmente causadas por facadas. Segundo funcionários do prédio, a última pessoa que teve acesso ao apartamento no último sábado, dia 4, foi um homem que se identificou como enteado da vítima. Alguns cartões de banco, um computador e o carro da vítima foram levados. A polícia vai usar as imagens do circuito interno para identificar o autor do crime. Em Tupéva, um idoso de 71 anos foi assassinado nesta terça-feira com um tiro na cabeça dentro de sua casa no bairro Engenho, em Itatiba. De acordo com a polícia, o idoso foi vítima de um assalto. Segundo o boletim de ocorrência, nada foi levado pelos criminosos. A esposa de Arlindo Mogoga, assustada, foi encaminhada ao hospital da cidade. E foi preso agora há pouco em Viedo, um homem suspeito de praticar diversos estupros na cidade, em Jundiaí. Ele está sendo apresentado neste exato momento na delegacia da cidade. 220 agentes em 19 bairros. É o mutirão do combate ao mosquito da dengue em Jundiaí. Quem tem as informações é o repórter Gustavo Neto. Olá, bom dia, Antônio Ferreira. Bom dia a todos que acompanham o RP Notícia, a primeira edição deste dia 8 de abril. Durante todo o dia de hoje, a Prefeitura de Jundiaí realiza o Prefeitura em Ação. É um mutirão da dengue contra o mosquito Aedes aegypti. Ao todo, 220 profissionais da Secretaria de Saúde, Infraestrutura e Esportes estarão visitando 19 bairros. E olha, aqui a gente faz um alerta para você, morador, que vai receber a visita desse agente. Por favor, autorize a sua entrada e facilite o seu trabalho. Eles estão contribuindo aqui para eliminar os criadouros da dengue. E vale ressaltar, nunca deixe a água parada dentro de sua casa. Aproveite agora e faz uma pequena vistoria. E lembrando que a reportagem completa de todo este mutirão você acompanha ainda hoje, às 7 da noite, no RP Notícia, segunda edição. Em Jundiaí, até o momento, 591 casos foram confirmados da doença. Se você apresentar os sintomas, febre alta, dores nos olhos, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. É com você, Antônio Ferreira. Muito obrigado, Gustavo Neto. Iniciada em 2011 com o valor de mais de 7 milhões de reais, as obras da Santa Casa de Louveira coem o risco de ter 85% de sua estrutura demolida. Segundo a direção da unidade, são diversas falhas estruturais. Pelo lado de fora, há sinais de que a ampliação da Santa Casa de Louveira estaria concluída. Estaria se a rampa onde deveria ser utilizada pela ambulância não parecesse um estacionamento para veículos. Se a cobertura já não estivesse em ruínas. Basta cruzar esta porta e caminhar aqui menos de dois passos para encontrar o primeiro problema. Aqui, o chão cedeu e uma rachadura que vai de ponta a ponta da ampliação da Santa Casa de Louveira. E acredite se quiser, este é o menor problema detectado na obra. Acompanhado do diretor da Santa Casa, pontuei pelo menos 10 erros de execução na obra, de acordo com as normas técnicas da Vigilância Sanitária. Entre os mais graves, a sala de recuperação pós-anestesia. Tem caixa de energia elétrica e janelas externas, medida que impossibilita o avanço da obra. Nos leitos do pronto-socorro, a parte hidráulica não existe. Acho que tem dois principais. Um é conceitual, saber o que esse prédio que vai servir a população da cidade pelos próximos 30, 40 anos, o que ele realmente necessita. Então, saber os componentes, os ambientes desse prédio estão realmente atendendo as necessidades da população. E o segundo, e muito importante, não menos importante, é a execução. A execução desse prédio foi muito mal feita. É um lixo, como vocês podem ver. Ainda sem uma medida oficial dos próximos capítulos, se planeja a demolição de 85% da obra. Foram investidos 7 milhões e 200 mil reais. Todo o valor foi repassado pela Prefeitura de Louveira, no ano de 2011. Uma placa fixada deixa tudo bem registrado. Início das obras, outubro de 2011. Previsão para a conclusão, janeiro de 2013. Dois anos se passaram e nada. Os 4 mil metros quadrados estão as moscas. Se tivesse funcionando como ele foi planejado, nós teríamos áreas excessivas, que não teria necessidade, teríamos falta em outras. Então, acontece o que acontece em muitos lugares do país, que é a improvisação. Usa-se uma área que não foi planejada para determinada função, como se ela tivesse que responder àquela função. Então, sinto muito, mas é um sonho que não se realizou. Ainda bem, esse tipo de pesadelo. A gente acordou antes que ele se complementasse. Vamos tentar consertar. Pois é. A empresa MHS Engenharia e Consultoria, responsável pela obra, afirmou que a administração deixou de pagar aproximadamente 5 milhões de reais e que, por isso, a obra foi paralisada em 2013. Ele admitiu que o prédio precisa de ajustes e que processa a Prefeitura solicitando o pagamento dos valores licitados. A empresa diz ainda que um período judicial forneceu um laudo favorável para a estrutura do local, mas que a Prefeitura recorreu. Através de nota, a Prefeitura informou que a obra não continuou durante o ano de 2013 em decorrência de irregularidades detectadas pela atual gestão e que constatadas estas irregularidades através de auditoria da obra. O contrato foi rompido pela Santa Casa. Ainda, segundo a nota, a empresa entrou com uma ação cautelar contra a Irmandade para receber os valores. No entanto, a perícia atestou as falhas apontadas pela Prefeitura e que houve pagamento a mais por parte da administração anterior no valor de R$ 3,318 mil, R$ 44,49. E no próximo bloco, você acompanha as informações do esporte do Paulista aqui de Jundiaí, que joga hoje em casa contra o Monte Azul. E tem também as informações sobre a sessão da Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Legislativo mantém veto do Executivo que proíbe vistoria e manutenção em academias ao ar livre. Continue com a gente e voltamos já. Já voltamos e agora a gente fala de futebol estadual da Série A2. Hoje, às 8 horas da noite, tem Paulista e Monte Azul em Jundiaí. O galo vai poder contar com retornos dos volantes Fábio Gomes, do lateral Felipe Rodrigues e do atacante Rômulo. Porém, o desfalque certo é o volante Sandro Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os ingressos para a partida estão à venda na bilheteria do estádio. Arquibancada custa R$ 20,00, cadeira coberta R$ 40,00. Lembrando que idosos e estudantes pagam meia entrada. Agora é hora de conferir como fica o tempo para a tarde e a noite de hoje nas cidades da nossa região. Veja os detalhes da meteorologia. A tarde em Jundiaí será de sol com nuvens. Segundo a meteorologia, não deve chover. Os termômetros ficam entre 16 e 25 graus. Em Várzea Paulista, a situação é bem parecida. O dia será ensolarado com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Cabreúva, a tarde desta quarta-feira será de sol com nuvens. Segundo a previsão, também não deve chover. A máxima fica na casa dos 24 graus. Por 13 votos a favorir 5 pela derrubada, os vereadores de Jundiaí mantêm o veto do Executivo para o projeto de lei que prevê vistoria em aparelhos de ginásticas nas áreas públicas da cidade. Indicado pela casa em 2013, o projeto que autoriza o repasse de até 500 mil reais do Executivo para o Grendac, Grupo em Defesa da Criança com Câncer, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Foi fruto da economia dos vereadores aqui, dos funcionários, a gente conseguiu uma devolução para a Prefeitura. E ali foi dividida essa devolução com algumas indicações. E nós tivemos a oportunidade de indicar essa verba para o Grendac, essa importante entidade aqui da nossa cidade. É muito importante, uma vez que nós já estávamos contando com isso para dar continuidade ao aumento, à reforma que nós iniciamos no ano passado. Então esse dinheiro chega em muito boa hora e vai nos ajudar bastante. Outro tema que entrou em pauta durante a sessão ordinária foi o texto de autoria do vereador Dirle Gonçalves, do Partido Verde, que prevê vistoria de aparelhos públicos de ginástica. O veto do prefeito ao projeto de lei, que ganhou parecer favorável apenas à Comissão de Saúde, foi mantido pelos vereadores. Deixo para que a população observe qual teria sido a mudança, por qual motivo teriam todos mudado em relação ao veto do senhor prefeito. O novo superintendente da FUMAS, Fundação Municipal de Ação Social, Valdemar Antônio Zorzi Fueckel, foi apresentado oficialmente nesta terça. De que forma a casa, os vereadores podem ajudar o trabalho que o senhor desenvolverá na FUMAS? Olha, é muito importante o trabalho dos vereadores. Eu pretendo estar em contato direto com eles, porque eles que trazem a demanda da comunidade, eles que conhecem e sabem o que a cidade precisa. Então nós vamos estar atendendo sempre eles e esperamos contar com a ajuda deles para estar atuando. Termina aqui o RP Notícias, primeira edição. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação e às 7 horas da noite com o Leandro Moretti no RP Notícias, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri